Eu sou Silvio Justineiro de Souza, sou nascido e criado no Parque Capoava, Santo André. Nascido em 1967 e até hoje, visível aqui na cidade de Santo André, Parque Capoava. Trabalhamos um projeto, um projeto social que se chama CECI. Tudo aconteceu em 1990, na época estava jogando futebol profissional e pensando as dificuldades das crianças tinham, dificuldade que eu passei quando era garoto também, que não tinha oportunidade, resolvi montar um projeto. Esse projeto que a gente tem até hoje, é um projeto que se chama CECI Social. Muitas coisas passaram por nós, até hoje foi muita luta, muita batalha. A maioria das coisas aqui que nós fizemos foi tudo feito na mão, eu junto com a minha comunidade. Existia muita droga, muita situação que os garotos podiam ser levados para outro tipo de coisas, que é as coisas ruins. Hoje, todo mundo sabe que a droga é uma das coisas que está acabando com o nosso país. A gente, graças a Deus, conseguimos juntar essas crianças. Na época com 500 crianças, 400, 450, chegou até 500 crianças, a gente estava treino o dia inteiro. Aí joguei até os 28 anos, joguei 10 anos profissional. Parei, mas antes de jogar profissional, passei pelo CECI aqui. Tivei uma oportunidade em 1984, eu com 17 anos, 17 para 18, uma coisa assim. Tive uma oportunidade no esporte do CECI. E fomos para a final do campeonato, que é a Jubilão de Ouro, que é o campeonato do Amador de Santo André. Que na época jogou todos os times. Num mata-mata, quem perdia saía. E o CECI, o CECI foi campeão invicto. E nesse dia existia uma pessoa que está assistindo o jogo, que é o Zé Carlos. O Zé Carlos Cabeleira, que é o Zé Carlos Cachorro, que jogou no Santos, seleção brasileira. E nesse dia ele estava assistindo o jogo. E fez um convite para mim, para o Santo André. Na época eu fui para o Santo André, mas eu trabalhava. Trabalhava numa bicicletaria, porque a gente tinha que trabalhar, porque a família é muito pobre. Todo mundo tinha que trabalhar muito, eu e meus irmãos. Então na época eu fui para lá e treinava meio período, que eram os juniores. Treinava meio período e trabalhava meio período. Mas sempre junto com o pessoal do CECI, da minha comunidade, que a gente nunca abandonamos. Sempre estamos juntos. E de lá eu joguei alguns times profissionais. Joguei no Santo André, no próprio Santo André profissional. Grêmio Malense, Internacional do Bebedouro. Joguei no Gama de Brasília, Esporte Recife. E passamos alguns times da segunda divisão. Voltei no projeto, dei continuidade no projeto. Saiu vários garotos aqui, não só jogadores de futebol, como várias pessoas, que homens, pais de família, que hoje até as crianças estão treinando comigo. Os filhos deles estão hoje treinando comigo. A gente só tem a agradecer, né? A Deus e a nossa comunidade. Que deu força. Mas estamos continuando o nosso projeto. Hoje tem meu filho, tem as pessoas que estão ao nosso lado, nós ajudando. Os garotos que estão jogando profissional, que passaram por aqui, estão sempre tentando nos ajudar. E espero que Deus me dê mais força, saúde, para nós continuarmos esse projeto. A gente se emociona porque passamos por tantas coisas. Mas graças a Deus estamos aí lutando. O esporte é muito importante porque o esporte traz uma coisa, que é o que a criança, ela sonha. Então o esporte traz para a criança a educação. É onde vai levar a criança, a mão depois, ser uma pessoa idônea, um pai de família. Porque tem muita criança hoje que está na rua. E esse projeto é muito importante na vida da gente. Porque esse projeto tira as crianças da rua, traz as crianças na realidade, que é a vida. Porque a criança, ela tem que ter o lazer delas, certo? Junto com os sonhos dela, que os sonhos são jogadores de futebol, outro basquete, ou handbol, voleibol, judô. Mas a criança tem que ter o sonho. Porque a partir daí que a criança não sonha mais, aí vem aquelas pessoas que é do mal e abraça nossas crianças. E é o que está acontecendo hoje. Então esse projeto é muito importante. A importância do projeto é muito grande, né? Porque a gente consegue tirar essas crianças de dentro de casa, de dentro de uma comunidade pobre, para trazer dentro de nossos projetos. Esse projeto traz uma visibilidade maior para a criança. Traz uma emoção, uma coisa que uma criança vê, uma televisão, um futebol, que ela pensa que nunca vai conseguir. Aqui ela tem oportunidade, não ser de só ser jogador de futebol, e também ser alguém na vida. Esse projeto que a gente vem fazendo também, junto com a ASU, do Guilherme, também vem desenvolvendo a parte cultural das crianças, que é estar sempre colocando as crianças junto com a leitura, junto com a educação no dia a dia, que é muito importante. Então isso só vem a somar, né? Então eu acredito que a gente está no caminho certo. As pessoas que quiserem estar junto com nós, vão nos ajudar, estão os braços abertos, sem custo nenhum. É só chegar para ajudar. E a maior importância disso tudo é, daqui a pouco vocês vão ver comigo, que é as crianças treinando, né? E é o valor que a gente tem de mais real hoje na vida. Somos os futuros governantes, futuros deputados, vereadores da nossa comunidade. E é isso aí. A galera quer sorrir, a galera quer cantar, a galera tá feliz, ela quer comemorar. Era eu, era meu mano, era meu mano, mas eu, pobre louco no banque, como bom Deus deu. E de mangue a mangue, pra juntar dez conto, torto e tonto, de fome, foi sempre assim. Nada mais que um jogo, eu sei, eu sei sim. Aqui, Morubi, a fé é o que me move, meu camisa nove, treinou bem, vai jogar Salvador da final. Salve o nosso Natal, cabidei se dá uma mão, é só pro milagre. Um leão com cabeça de barro, sob o assédio do crime, sem gostar de ninguém. Meu time é quem me inspira por falta de alguém, onde como ele estiver, tente se puder. Corajoso no domingo, chuvoso a pé. Só quem é, é rato de estádio, sabia? No rádio já dizia, estamos em minoria. Quem achou, quem diria, sonhei com esse dia. São quase dez anos, sem gritar campeão. São Paulo tá vazio, cem mil, Morubi, Olímpico, adversário é forte, vai ser tri. Atenção, Brasil, atenção, que a bola vem, quase sem pretensão. Aos 27, o silêncio canta é sete, a explosão criou o rei, tem a sorte. Vida e morte no clássico, sim. Momento mágico pra mim, sofredor. Passe curto pelo meio, verde intermediário, Alcança, o meio esquerdo, vai a linha de fundo. A bola, parte, rasteira, cruza, pequena área aos pés. No nosso erói, eu senti contigo. A bola, parte, rasteira, cruza,